Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar as modificações que foram feitas nesse cara aqui, o Phantom System da Gradiente, que eu acredito que é o melhor clone de Nintendinho aqui no Brasil, né? Esse cara aqui foi um presente do meu grande amigo SweetToot, que é um inscrito querido aqui do canal. Já falei sobre isso em um vídeo cujo link tá embaixo na descrição. Mas hoje, vamos conferir que mod é esse, para você ver que a qualidade de vídeo em televisores modernos ficou excelente, viu? Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. E para você rapidinho que não conhece o Phantom System, se trata, como já falei, de um clone do Nintendinho 8-bit, que, na minha opinião, é um dos melhores que já foram feitos aqui no Brasil. Naquela época, tivemos clones da CCE, da Dynocon, da Gradiente, que é o Phantom System e muitos outros, né? Esse console aqui tem a saída A-V normal de vídeo para você jogar na TV de tubo. Por isso, eu mandei fazer essa modificação RGB para você ligar esse videogame com o Vessor e sair HDMI, para poder capturar, né? Aqui no canal, fazer lives, gameplays, conteúdos e também jogar nas TVs novas, né? Porque você sabe que as TVs de tubo um dia podem acabar e nunca mais termos elas, né? Eu tenho aqui a minha TV de tubo hoje em dia, também jogo bastante, mas é aquilo, né, gente? Não tem como eu transmitir para você uma jogatina desse console, simplesmente pela TV de tubo. Por isso que foi feito esse mod RGB, que melhora muito a qualidade, meio que digitaliza, né? Para os dispositivos modernos. Agora eu vou abrir o console para a gente ver como é que foi feita essa modificação com placas, etc. e tal. E depois vamos testar aí, jogando, para você ver a qualidade de imagem do bicho, que ficou sensacional. Então vamos lá! Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é o meu Phantom System modificado, né? Vocês se acompanham o canal já conhecem. Foi um presente do meu grande amigo Esquilo de Switch. Eu mandei esse console aqui para Gamescare fazer a modificação. Mas eles também consertaram o botão Power, porque esse botão aqui já estava dando mau contato. E para quem manja, né? O botão de liga e desliga do Phantom é um problema muito chato, é crônico, né? O Phantomzinho aqui está muito bem conservado. Entrada aqui de cartuchos americano, né? Se você já manja, não é aquele cartucho pequenininho de NES, e sim aquele grandão, sabe qual é? Vamos conferir aqui a parte traseira, que tem uma porta nova. Vamos lá! Aqui revisão na traseira, saída RF, canais para você sintonizar o RF. Saída normal composta, vídeo-out, RCA e apenas uma saída de áudio, porque é mono. Aqui o pluguezinho da fonte e aqui foi aberta uma adaptação para você colocar o cabo SCART, que uso no Super Nintendo e Nintendo 64, do tipo C-Sync. Se você não manja muito disso de luma, C-Sync, etc. e tal, vou deixar um link do canal Minicaster, que explica tudo isso aí, lá na descrição do vídeo aqui embaixo para você conferir, tá? Então, essa aqui, gente, é a saída da placa da modificação RGB. Agora eu vou abrir esse camarada aqui, foi devidamente autorizado, né? Assim, digamos, pela Gamescare, porque tem um selo aqui, né? Para não romper, mas eles estão cientes que eu só estou fazendo o vídeo e não alterando o hardware. Então, vamos conferir como é por dentro. Vamos lá! E esse aqui é o interior do videogame, gente. Uma plaquinha pequena, né, de época. Temos aqui também tudo muito bem feitinho. E a placa da modificação RGB, que eu vou dar um zoom aí para a gente conferir de perto. E essa aqui é a placa para você modificar o NES. Nesse caso aqui é um clone que aceita essa modificação para ter aquela crocância RGB, né? Muito bonitinha a placa, muito bem feitinha. Eu sinceramente não entendo bolhufas de eletrônica, então eu não sei o que significa cada coisa aqui. Mas eu sei que ficou bacaninha, viu? A Gamescare também fez uma modificação no áudio para aprimorar alguns jogos, né? E também para usar no Everdrive, porque tem jogos japoneses que tem um aprimoramento no áudio bem interessante, né? Esse aqui também faz parte da modificação. É o regulador de voltagem para o sistema RGB, né? E aqui o conector para o cabo SCART RGB, que é do tipo do Super Nintendo, né? E tem também que eu reparo que ele fez o meu botão de power para melhorar, né? Botãozinho novo, show de bola, gente. É isso aí, pessoal. Não manjo nada de eletrônica, como já falei. Agora eu vou fechar o videogame, vou ligar no computador, na placa de captura, para você ver a crocância que esse bicho aqui está dando. Então vamos lá! Phantom System ligado no OSSC, que seria, grosso modo, um conversor SCART RGB para HDMI. Tô devendo um vídeo dele também aqui no canal, em breve vamos realizar. O cabo é da Gamescare de excelente qualidade para Super Nintendo, Nintendo 64 e o nosso Phantom também do tipo C-Sync. E lembrando, quem fez todo esse serviço foi a Gamescare. Vou deixar o contato deles aí embaixo no comentário fixo, né? Se você está interessado em modificações, eles também têm conversor RGB, HDMI e VGA. E também a manutenção, qualquer coisa que você queira fazer em videogames, eles mandam muito bem. Temos também aí no console um Everdrive Shingling de Nintendinho, que tem que fazer um vídeo também para vocês. Bem, eu vou apertar aqui o Start para carregar um game, né? Que já está pronto para a gente jogar. Que é o Castlevania III americano. O japonês tem otimizações no áudio e esse, o nosso Phantom, reconhece. Por isso que tem aí essa modificação que a Gamescare fez. Mas vamos lá, só tem essa ROM mesmo americana. Vamos testar rapidinho a crocância que ficou esse maravilhoso clone do Nintendinho, né? Ficou bonito, né, pessoal? Olha isso aí. Apertar aqui o Start. Colocar aqui então as minhas iniciais, né? Não é gameplay não, tá, gente? É só para a gente conferir aí como que ficou o RGB desse console. Vamos lá. A propósito, eu prefiro o Phantom, porque a nostalgia é uma desgraça, né? Eu nunca tive contato com o Nintendinho original na infância. Sempre com clones. Eu tive um primo que teve o Beat System. E outro primo que teve o Phantom também, né? Então eu queria muito o Phantom na infância. Acabei ganhando o Mega Drive. Quem tiver interessado aí na história do meu console, caso você não tenha acompanhado, eu falei tudo isso lá, tá? E o Phantom é muito fiel ao Nintendinho original, tanto que é possível você fazer essa modificação RGB, né? A gente que entra nesse mundo de crocância RGB não quer outra coisa, né, gente? Não é uma modificação barata, até porque a placa é importada, né? O dólar está custando o zóio das nádegas. Mas, bicho, vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado, Sweet Tut. Nosso amigo inscrito aqui do canal por ter doado esse Phantom, né? Porque sem ele, a gente não teria esse Phantom aí crocante para jogar no canal, né? Muito bacana, gente. Espera aí, se não caiu isso aí. E o controle aqui é clone do controle de Mega Drive, né? O botão C é o Start. E o botão Start é o Select. E aqui os botões são invertidos, pessoal. O A pula e o B ataca. No Nintendinho original não é assim que funciona, né? Esse jogo aqui é um dos mais cotados, né, para o Nintendinho. Castelvania 3 é muito bom. Aqui é para você usar a arma para cima A e B, né? As armas secundárias, deixa eu ver aqui. Espera aí. É isso aí, para cima A e B. É meio complicado, né, gente? Só dois botões. Caveira lazarenta, cara. Aquela época, né? Só dois botões. Tinha que inventar mesmo as combinações. Foi. Faleceu. Estão curtindo a crocância do Phantom? Cara, eu me amarro, viu? Já fiz live aqui no canal também, jogando outros games. O pessoal curtiu muito. Porque o Phantom System fez parte da infância de alguns dos senhores, né, pessoal? Vamos rapidinho testar outro game, só para a gente finalizar o vídeo? Vamos lá. Vamos de Double Dragon 1. Super clássico, né? Vamos carregar aqui a ROM. É rapidinho, jogo pequeno, ó. Vamos apertar aqui o Start. Select, na verdade, né? Classiqueira, pessoal. Eu adoro o som do Nintendinho, cara. É muito bacana. Você começa aqui sem muitas habilidades, só dá chute. Chute e pula, né? Sem dar voadora, agora já sei o soco. Nocaute e a criança. Então, pessoal, esse aí é o cone do Nintendinho Phantom System, modificado para TVs modernas, viu? Em alta definição, para você, 1080, 60 quadros. Pô, peguei o negócio e soltei. Burro. Sai daí, rapá. Tomei um prejuízo aqui, hein? Isso aqui, meus amigos, nos anos 80 e 90, divertia muita criança, viu? Hoje em dia, o pessoal... Ah, FPS! Isso aqui é incrível, porque a gente imaginava, meus amigos, como eram as coisas, né? Hoje em dia, tudo perfeito. Imaginar é muito bom, né? Não que eu não goste de games modernos, não, viu, gente? Mas os antigões são especiais, né? E a qualidade gráfica é muito boa. Você vê que essa placa da Etim, se não me engano, né? Que é a marca dessa modificação, essa placa, esse circuito, para modificar o NES, né? Oito bits para RGB. Tem uma fidelidade muito boa de cores. Contraste também, nitidez, é muito bom. A qualidade é top, viu? Não é baratinho, mas quem for apaixonado pelo sistema, vale a pena. Dá vontade de jogar o dia todo esse game aqui, gente. Mas a gente vai parando por aqui, senão o vídeo vai ficar maior do que já ficou. Agora vamos concluir e tamo junto, valeu! Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, agora conta para a gente aí nos comentários o que você achou desse belíssimo Phantom modificado. Não é muito comum você ver isso por aí, né? Eu gosto muito, pessoal, então não tem jeito. Fala para a gente aí. Compartilhe também esse vídeo com todo mundo que você conhece e curte games. Deixe aquele seu like ou dislike, porque o que importa aqui no canal é você participar. E se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar também o sininho das notificações. Tem mais vídeos para você conferir aqui, tenho certeza que você vai gostar, viu? Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!